Agora estamos na Dollar Tree Aqui é uma loja que tudo é 1,25 Então você pode escolher qualquer coisa Você vai pagar 1,25 Tem alguns artigos selecionados São 5 dólares, 3 dólares São lá mais coisas congelados Mas num geral é tudo 1,25 Algumas coisas, ó, 2 por 1 também Então tem algumas opções mais baratas Tem de tudo, gente Tem de coisa pra casa, tem de coisa pra aniversário Vem cá, gente Ó, vou dar uma volta, uma geral aqui Tem parte de papelaria Aqui coisa de acessórios pra cabelo Beleza Agora a gente tá em época de Páscoa Então tem várias coisas de coelhinho, né Chocolate ou de marshmallow Aqui, ó, uma parte de chocolate, de balas Então tem de tudo quanto é tipo E é tudo 1,25 Corredor inteiro é 1,25 Essa balinha é muito boa, né Pirulito, tem bala de gelatina Aqui tem suco, tem refrigerante também Claro, são marcas que não são tão famosas, né Por esse preço Mas outras que compensam muito E tem marca que é famosa também, pai Esquiro Tem marca que é famosa também Ó, essas bolachinhas também dos ursinhos Que são bem gostosas Tem cookies também Música Música Legenda Adriana Zanotto